Está rolando aí na cidade um fake, mas um fake daqueles mais feios. Eu, na verdade, descartei ele na hora que eu li. Diz o seguinte, a manchete que o governo está querendo perdoar um bilhão e trezentos milhões de uma dívida do tempo da Seron que a Energiza teria assumido essa dívida quando comprou. Ora, é muita coisa, né? Primeiro lugar, acreditar numa história dessas, sabe? Quando o Estado mais precisa de dinheiro, imaginem se o governador Marcos Rocha ou alguém do governo fosse pensar em abrir mão dessa importância. Segundo, o governador não pode abrir mão de receita, é crime. Para fazer isso, ele precisaria mandar uma mensagem para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa teria que aprovar isso. E vocês acham que algum deputado iria aprovar uma mensagem dessa? O governo abrir mão de um dinheiro que é seu, não é, aliás, nem seu. Esse dinheiro é do povo. Esse dinheiro é um dinheiro que pertence à população do Estado de Rondônia. São impostos, é dinheiro de CMS. Então, é fake news, não é verdade. E o pior é que gente boa, gente grande, gente graúda, gente inteligente, pelo menos, ou deixou de ser inteligente ou virou gente maldosa, que acredita numa história dessa. E ficam aí replicando nas redes sociais, no WhatsApp, indignados com uma coisa que não existe. Então, por favor, tem muita coisa para se falar sobre o Estado, coisas boas, eventualmente coisas ruins, não importa. Mas fake, não, por favor, não vamos perder nosso tempo com isso. Então, eu estou aqui dizendo, chegar para você aí, essa notícia dizendo que o governador quer perdoar a dívida da Energiza de 1 bilhão e 300, é mentira, é fake news.